Olá meus lindos e minhas lindas, tudo bem com vocês? Olha nós aqui outra vez, Maria da Luz trazendo mais um vídeo. Gente, o vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês como que eu fiz sardinha na panela de pressão. Gente, é uma boa dica pra quem come só peixe na Semana Santa, tá? Então é uma dica pra você. Eu não como só peixe na Semana Santa, tá? Eu não tenho isso comigo. Mas tem pessoas que só comem peixe, não é verdade? Então é uma dica pra vocês, tá gente? Fui desafiada a fazer um prato, um peixe, tá? Então tá aqui ó. Sardinha na panela de pressão. Gente, fica tudo molinho. As espinhas ficam tudo molinho, dá pra você mastigar, dá pra você engolir tranquilamente. Fica parecendo aquela sardinha, e melhor ainda, porque é mais temperada. Aquela sardinha que a gente compra em lata. Então gente, o meu prato foi esse aqui ó. Tá bom? Eu espero que vocês assim, curte, comentem, se inscrevam e ajudem aí o canal da Maria da Luz. Tá bom meus corações? Então a tag desta semana São as participantes Então gente, então essa é as participantes da semana. Eu vou baixar aqui um pouquinho A câmera E vocês vão ver a minha reação Eu experimentando aqui a minha sardinha Vamos lá, vamos lá Ó gente Com as espinhas e tudo Gente, muito bom Muito bom mesmo Você que gosta De sardinha em lata Gente, você vai se apaixonar aqui por essa receita Então não deixam de fazer Pra vocês aí Mais uma dica aí Na semana santa Você que come só peixe Tá bom meus corações? Agora vamos lá pro vídeo Vamos ver como que eu fiz aqui Essa sardinha maravilhosa Vamos lá, vamos lá Então para a nossa sardinha Então para a nossa sardinha De panela de pressão Ao molho Ou em conserva Do jeito que você Né Quiser Falar Então aqui eu vou colocar apenas Cinco sardinhas Elas já estão limpas Tá Ó Limpei Agora vamos cortar Ao meio Se você quiser colocar Inteira também Na panela de pressão Pode Mas eu gosto Eu prefiro mais É Cortar Né Cortar elas ao meio Pega mais o sabor Não precisa tirar as espinhas Porque Essas espinhas aqui Elas vão se derreter tudo A panela de pressão Vai derreter essas espinhas aqui Vai ficar igualzinho A sardinha e lata Então aqui eu fiz Uma misturinha aqui ó De alho Sal Alho, sal e vinagre Vou passar aqui A sardinha aqui E vou deixar aqui Mais ou menos Uma hora Uma hora Pra pegar o tempero Pegar o sal Na sardinha Enquanto isso Vamos fazer o tempero Dela Né Que vai na panela de pressão Para o nosso primeiro Refogamento A sardinha Ela vai em cima Então primeiro aqui Eu coloco Alho Alho Refogado Colocar azeite Pouquinho tá gente Só um pouquinho de azeite E agora eu coloco Um dente de alho Para refogar Desligo o fogo E coloco aqui E coloco aqui a sardinha Né Coloco aqui a sardinha Aqui na panela Com um jeito Um bom jeito Tá gente O segredo gente O segredo gente É não mexer Você não vai mexer Mais Depois que você colocou Na panela de pressão Você não vai mexer Mais nela Tá Isso é muito importante Porque senão Ela vai se despedaçar Tá Então ficou assim Arrumadinha Tá vendo Agora eu vou refogar Os temperos Que vai aqui por cima Então eu deixo aqui reservado Agora eu vou fazer Os temperos Que eu vou colocar Aqui por cima Então aqui na frigideira Nós vamos colocar Um pouco de azeite Mais ou menos Duas colheres De azeite Vamos colocar Alho e cebola Primeiro eu coloco Alho e cebola Depois eu coloco O resto dos ingredientes Vamos colocar aqui O restante agora Para o tomate E o cheiro verde Eu uso gente Salsinha e cebolinha Se você gosta de coentro Você pode acrescentar coentro Eu não gosto de coentro Então eu uso Cebolinha e salsinha Vou colocar mais um pouquinho De salsinha e cebolinha Porque eu gosto muito Então eu já deixo congelado Cortado Aí é só usar A quantidade que eu quero Vou acrescentar um pouco De molho de tomate De extrato de tomate Mas gente Eu não gosto de usar Aqueles molhos prontos Eu gosto muito De usar isso aqui Porque é menos conservante Que tem aqui Vou colocar duas colheres Vou colocar gente Um copo com água Neste molho aqui Agora vamos pegar A nossa sardinha Que já está aqui Na panela de pressão Já está aqui descansando Agora nós vamos despejar Este molho aqui dentro Então ficou assim Está vendo Agora aqui gente Você não pode mexer Com nada Vou fechar a panela de pressão Por mais ou menos Vinte a trinta minutos Depois eu mostro Para vocês O resultado aqui Da nossa sardinha Na panela de pressão Bom prontinho Gente foi vinte minutos Na panela de pressão Eu acredito Que já está bom Tá Deixa eu ver Está ótimo Está ótimo Olha aqui Olha que maravilha Agora eu vou colocar Aqui no prato Para vocês verem Como que ficou O aspecto Da sardinha No prato Está bom Meus corações Desde já Por favor Não esquece De curtir De comentar Ajuda aí O canal Da Maria da Luz Está bom Meus corações Gente é uma maravilha Este prato Sardinha Na panela De pressão Gente é muito Bom mesmo Você que gosta De sardinha Meu É muito bom Muito bom mesmo Fica um tempero Assim Abençoado Então esse foi o vídeo De hoje Está bom Meus corações Assistem Ajuda aí Também aí Nas tags Das amigas Vão lá Nos vídeos Das amiguinhas Também Vai lá conferir Os pratos Que elas fizeram Eu tenho certeza Que elas todas Fizeram com muito Amor e carinho Para vocês Olha que maravilha Gente de prato Olha que coisa linda Fica com Deus E até a próxima Tchau Tchau